E agora uma boa notícia para os estudantes que vão fazer o Enem. Neste domingo tem aulão de graça, mas fique atento porque o prazo para inscrição termina hoje. Os professores do projeto Bora Vencer vão dar aulas de matemática, ciências da natureza e ciências humanas. O curso vai ser lá no pavilhão de exposição do Parque da Cidade e tem previsão para começar a uma da tarde. Mas atenção porque para participar tem que fazer a inscrição até a meia-noite de hoje pela internet. O site é esse aí que aparece na sua tela.